Oi, oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Seja Ambientalista. Meu nome é Ana Beatriz e eu sou estudante em ciências biológicas do IFPB. Alguns vídeos atrás nós já falamos sobre o segundo grupo de plantas que são as pteridófitas, representadas principalmente pelas samambaias. Mas hoje nós vamos falar do primeiro grupo, as briófitas, que contém os músculos, as hepáticas e os antisséreos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os músculos, que é o que está sendo representado aqui, que é uma denominação comum para o filho. Acredita-se que foram os primeiros a produzirem uma fonte de oxigênio estável, já que foram os primeiros que saíram da água para se popular na Terra. Isso ocorreu há cerca de 470 milhões de anos e permitiu a vida aqui na Terra. São plantas de pequeno porte e de estrutura simples. Eles não possuem órgãos, vasos condutores, flores e sementes. Existem cerca de 12 mil espécies espalhadas pelo mundo, até mesmo em regiões congeladas, menos em água salgada. É comum você encontrar esses organismos em locais úmidos e sombreados, como aqui, sobre árvores, pedras e pelo chão. O seu tamanho pode ser invisível a olho nu e algumas espécies podem chegar a 1 metro. O mais comum é esse aqui, que é o brindai, também chamado de musgos verdadeiros. As briófitas possuem um importante papel na reciclagem de nutrientes, como absorvendo água e deixando o solo úmido e fértil. Um detalhe, pessoal, é que os musgos são extremamente dependentes de água para sobreviver e, na ausência, morrem rapidamente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem um like, se inscrevam no canal e não se esqueçam. A melhor hora de se tornar ambientalista é agora. Até o próximo vídeo. Vai, vai! Tchau. Tchau.